Fala aí pessoal do Ultimate Kimber BR, tudo beleza? Aqui quem fala, o seu amigo Guilherme Osa e eu trago pra vocês mais um vídeo aí do game Pokémon Alpha Sapphire Delta Episode Bom, no nosso último vídeo enfrentamos o líder do oitavo ginásio Wallace de novo, agora com força total ele veio com pokémons bem poderosos mesmo, mas felizmente conseguimos vencer e agora a gente vai entrar no Skypillar e vamos ver o que o pessoal tem esperando pela gente aqui dentro, né cara? Esse local sagrado, o local onde tudo deve ocorrer Ali, a grande torre do Skypillar Vamos nessa Skypillar Ih, ó a menininha ali Então você veio por mim, obrigado por isso Ih, egocêntrica É muito bom, Guilherme Eu sinto, bem aqui Já que você foi um bom garoto, eu acho que vou te dar algo que eu estive guardando Ui, demais Olha, as pinturas que cobrem a torre São a história da humanidade, dos pokémons e da natureza Existem lendas que foram passadas de geração a geração para os meus ancestrais, os Draconides Por milhares de anos E agora, eu passarei a história a você Milhares de anos atrás Quando a gente tinha ainda a era primordial O mundo estava sobrecarregado por energia natural Primal Groundon e Primal Kyogre lutaram com essa energia em batalhas infinitas e muito perigosas Em frente ao grande poder Do Primal Groundon e Kyogre As pessoas não podiam fazer nada A única escolha Era observar Enquanto desastre sobre desastre Surgia desses confrontos Foi naquela hora Que um grande número de meteoros Subiu E descendeu Da escuridão do espaço De um lugar ainda mais alto Que os céus E os meteoritos Caíram Em multitude Acima De uma catarata Que uma vez tinha sido a casa de uma tribo De usuários De Pokémon Dragão Ok, é isso Esse é o final do primeiro capítulo Da minha História Eu vou te contar a próxima No próximo andar Ok, né Tá, mas por que é tão difícil assim Subir essa Sky Tower? Ou melhor Tem alguma coisa por aqui? Algum item? Sim, eu vou usar repel direto Tenho medo Esse Pokémon pode surgir aqui, cara Deve ser cabuloso Tá ligado? Haha Achei uma outra escada Pokébola Dragon Scale Opa Uma escama de dragão Tá bom Mas não era isso Que eu tava procurando, né Então aqui deve ser Do Pokémon Dragão Tá ligado? Boa boca Tô andando sem repel Contra um Dragonite Disse que duvida Quem é que tá gritando comigo aqui? Ó Vou te pegar Ô droga Que Pokémon é esse? Eu quero descobrir que porca é essa Longa Bite? Não, Sableye 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 leva o 44 Não, não Corre Ah, que lixo Achei que era um Pokémon Dragão Era um Sableye Que nojo Vamos subir Sobe Seria engraçado Que caísse Se esse cara Caísse junto Seria aquele Rue, né O que são essas luzes ali? Opa Olha ali a menininha Ha Aqui está você Vamos continuar É finalmente Hora do capítulo 2 Aqui vai Beleza, né Eu sei que você tá emocionado Os meteoros brilhavam Como arco-íris Como se tivesse vida dentro deles Foi então quando Por este brilho Um Pokémon que brilhava Em cor de esmeralda Descendeu dos céus Aquele Pokémon Era nada mais nada menos que Raikwetza Os poderes de Raikwetza Superaram os dois Pokémons primordiais E a paz retornou ao mundo O povo de Rue reverenciou Raikwetza Como um verdadeiro salvador Milhares de anos Depois deste tempo Os meteoritos Caíram mais uma vez Um meteorito gigante Muito maior que o anterior Acertou o planeta Perturbando o oceano E deixando pra trás Uma cratera maior que a última A Terra Nascida desse evento Foi conhecida como Sultópolis E é isso aí Capítulo 2 acabou Bom Nós só começamos Tem muito caminho ainda Então não caia Ok né Eu não ia ficar Fazendo perseguir ela Pra contar a historinha E lá já Que diversão Bom A nossa lenda Chega na melhor parte Sultópolis nasceu De um grande meteoro Claro Se tu diz né O grande meteorito Foi o primeiro De muitos desastres A atingir a humanidade Quando ele atingiu O planeta A Terra rachou E uma grande quantidade De energia natural Foi despejada em Hoenn Com sede Por essa energia Primal Kyogre E Primal Groundon Despertaram mais uma vez O povo tinha um desejo Uma memória De milhares de anos atrás Eles desejaram Que o Pokémon lendário Que brilhava em Esmeralda Aparecesse de novo O grande meteorito Que brilhava no coração De Sultópolis Brilhou ainda mais Com isso Ele transformou-se Numa Keystone E mais uma vez Raiklaza descendeu Dos céus As pessoas Ficaram de joelhos Perante Raiklaza E fizeram um desejo Para que ele salvasse E Como fizeram Uma grande mudança Veio no Pokémon lendário Ele foi coberto Por uma luz Uma luz que rescindiu Transformando Raiklaza Evoluindo Acima de todo conhecimento Uma figura sublime Incandescente Com força de vida Suomenal Foi o desejo da humanidade Que trouxe A transformação de Raiklaza Em frente A Raiklaza A Raiklaza A Raiklaza A Raiklaza A pedra do arco-íris Sim Um desejo Uma coisa intangível Invisível aos olhos Ainda assim Esse desejo Uniu pessoas E Pokémons Permitindo que o Pokémon Lendário mudasse Sua aparência Não te lembra de algo? É isso mesmo Parece a Mega Evolução Não é? É exatamente a história Da Mega Evolução Aí tem treta Hein? Aí tem treta Meu amor Tem treta Pra caramba Aqui Já estou vendo Onde vai terminar Essa história Né? Ó Pokémons pra todo lado Ó a minazinha Ali de novo E como a história Acabou Depois de ser transformado Pelo desejo da pessoa O Raiklaza Salvou-os do desastre? Será? Acho que sim Hein? Raiklaza Mais uma vez Confrontou O Primal Groundon E Primal Kyogre Os filamentos dourados Que passavam por seu corpo Cobriram os céus Um brilho esmeralda Iluminou a área Um terrível vento Se espalhou O vento e a esmeralda Sugaram o poder De Primal Groundon E Primal Kyogre Drenando seus poderes primários Os dois desapareceram Nos confins da terra E do oceano Raiklaza Observou eles irem Reganhando sua forma natural Então Ele voltou para os céus De onde tinha vindo Uma testemunha A essa série de eventos Um alto visitante De uma terra distante Diz Isso É o Delta Nascido do grande Distúrbio da terra Pelos laços Nascidos Pelos desejos Da humanidade E o poder das pedras A calmaria Chegaria aos problemas Que traziam pragas Ao nosso mundo Foi quando Os Draconoides Construíram sua grande torre Para segurar a Raybonstone Que tinha dado poder A Raiklaza E tentar chegar Um pouco mais perto Dos céus Onde o Pokémon estava Para gravar a história De seus desafios E os grandes feitos Cai pra cá Para lá De bom grado Eu vou Cheguei menina Finalmente chegamos No capítulo final Aleluia Milhares de anos De paz Se seguiram Após o tempo Desastroso Mas o povo Draconoide Sabendo Da sua história Cíclica Natural Previu Que os meteoritos Iam cair na terra De novo O meteorito Veio Eles profetizaram E seria ainda maior Do que os outros Que vieram antes Esse meteorito Seria grande o bastante Para quebrar o mundo Para sempre Para prevenir a calamidade Aqueles que tinham Conhecimento do passado Pensaram num plano O seu plano Era invocar Raiklaza O grande salvador E invocá-lo Para essa terra Antes do meteorito Atingir a terra E é isso Esse é o final Da nossa Da lenda Dos Draconides Eu passei muito tempo Pensando em como Podia proteger A felicidade De muitas pessoas O que eu devo fazer Como aquela Que segura o conhecimento E o poder Aquele Que segura Os desejos Pesados Daqueles que não Puderam desejar Vivendo para o destino Ha! Eu tive que ser Muito criativa Sabe? Faz sentido Tem uma coisa Para cá? Tem umas escadas Loucas aqui Ah! Eu sei o que dá Para pegar Vou pegar aquela Pokéball dourada Que eu tinha visto Quero pegar, hein? Vamos fazer um repel Eu já vou lá Para cima Só quero ver O que tem aqui, cara Que porcaria De TM esse TM64 Explosion Que lixo É, tipo Self Destruction Só que mais, tá ligado? Acho que tira 250 isso aqui Quase impossível Sobreviver Mas claro Claro que o Pokémon Morre junto Muito óbvio Isso aqui A questão é Será que Aquela habilidade Lá O Sturdy Funciona? Não Porque senão Geodude Se autodestruiriam E sobreviveriam Pode crer Bom Chegamos no topo Ih, caramba Agora ferrou As estrelas Estão brilhando Vê, Esther Sempre quis ver As estrelas Não é? As Little Nits Um milhão De estrelas Brilhantes Caindo do céu O show vai começar Mor, mor Ah, você não tá feliz? Podia ser melhor, Esther Oh, símbolo Delta Bem-vindo ao Altar Dragon Hark Gios Você sabe o que eu tô tentando fazer aqui, não é? Sim É isso mesmo Eu vou invocar Highquates Para esse mundo Para destruir o meteoro Esse é o meu dever Desde que eu era uma criancinha Eu sempre olhei para o céu Quando eu tava tão cheia de incertezas Parecia que meu coração iria ser destruído Quando eu estava com tanto medo E sozinha Eu pensei que meu coração ia se quebrar Então Eu me virei e olhei pra cima Então as minhas lágrimas nunca Nunca iriam cair E você? Você tem alguma coisa como essas? Sim Entendo Eu costumo observar as estrelas Todo o tempo Junto com Esther Nós estávamos sempre juntas Nos tempos bons e ruins Eu amava ela Eu amava ela com tudo que tinha Mas eu ainda perdi ela Eu quero vê-la Eu quero estar com ela de novo Minha querida Esther Eu irei, não vou? Com isso Só um pouco mais Que tenso, cara E caramba Eu acho que eu deveria dizer bom dia Você dormiu bem, não é? Isso parece tão adorável quando dorme Desculpa ficar te cutucando Já chega Eu acho que é hora de eu tentar Me desculpe por todo o problema que eu causei Se alguma coisa acontecer comigo Por favor Leve essa pequenina Mais Ok Aqui vai Com a joia brilhante Enterrada Dos espíritos que partiram Através do meu ritual de sacrifício Na grande visão A minha vida eu ofereço As keystones que Zine assegura Começaram a brilhar Eu invoco Ajuda Para esta batalha Salve-nos Do desastre Realize-os Sobre este mundo Por isso Eu lhe invoco Hai Kweitsa Caramba Hai Kweitsa Hai Kweitsa Eu consegui Agora o mundo vai ser salvo Esther Esther Eu consegui Mor Grande Hai Kweitsa Atenda meu pedido Chegue a Mega Evolução Receba seu poder total Me mostre essa verdadeira face O Hai Kweitsa Que salvará este planeta A keystone de Zinia Não reagiu Hã? Como pode ser? Eu peguei todas as keystones Que poderiam te dar grande poder E te invoquei aqui Você veio E ainda Por que? Vamos lá Mega Evolua Por que? Por que você não? A keystone dela Não reagiu O que? Não pode ser Aquele sem poder suficiente É você Hai Kweitsa Os meteoritos Que ficavam dentro do grande corpo De Hai Kweitsa Não são suficientes? Esses milhares de anos Drenaram seu poder? Não Não pode ser Eu não posso Eu Tudo que eu fiz Até agora Esther Eu não consigo Eu não consigo mais Where's Mar? Ih caraca O meteorito de Gios Começou a brilhar Ô louco Isso O brilho do meteorito de Gios Ficou mais forte Hai Kweitsa É a sua pedra Vamos nessa É uma Rainbow Stone Tenho certeza O que? Esse meteorito? É como uma Mega Stone Que rugido mais bicha hein Hai Kweitsa Engoliu o meteorito de Gios Vai Hai Kweitsa Mega evolução Agora A luz está saindo De dentro do corpo De Hai Kweitsa Vai Hai Kweitsa Tá funcionando Uou Comer meteoritos Dá mais poder Do que Mega Stones O seu meteorito Invocou o poder necessário Para Hai Kweitsa Mega evoluir Nossa Agora o rugido dele Tá animal Ah Isso é incrível Gios Hai Kweitsa Tentando pegar poderes É criar poder Para ele Use tudo que você tem E vença Hai Kweitsa Você tem que Tornar-se o mestre dele Esse é o Pokémon lendário Que as pessoas de Hoenn Dizem como O grande protetor E somente aquele Que pode comandá-la agora É você Você tem que fazer isso Vamos nessa Pode crer Vamos salvar antes né Vai que eu morro Hehehe 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 Agora vou dar uma de globo né O que acontecerá No confronto de Gios Contra a Kweitsa Não perca No próximo episódio O episódio final De Pokémon Episode Delta Até a próxima Continua No próximo episódio Tchau 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 Obrigado.